Música Estamos de volta com o programa Meio de Campo de hoje, batendo um papo muito legal com o professor Murilo Lopes, da equipe Sub-15, Sub-17 da Votopuranguense. Primeiro bloco falamos sobre Sub-15, que não avançou a próxima fase, mas também um trabalho aí para ser exaltado. E agora sim o Sub-17, porque torcedor da Votopuranguense, com a classificação à próxima fase, a Federação Paulista divulgou os grupos da próxima fase. A gente ainda não tem aí os horários dos jogos da tabela, porque esse programa foi gravado antes da divulgação, mas vamos lá. O Votopuranguense está no grupo 10, que tem Oswaldo Cruz, São Paulo, é o tricolor paulista, Votopuranguense e Esporte Clube São Bernardo. Depois tem o grupo 11, com Mirassol, Guarani, Aldax e Guarulhos. Grupo 12, Ferroviária, Ituano, Quim de Piracicaba e Portuguesa Santista. Já está caindo em um grupo desses aí, eu acho que estava... Bom, vamos lá, né? A classificação, a gente ainda está confiante, classificam dois para a próxima fase. Grupo 14, Ponte Preta, São Bernardo, Futebol Clube, Grêmio Prudente e Flamengo. Flamengo é aquele de Guarulhos, né? Guarulhos, é isso. Grupo 15, Palmeiras, Botafogo, Red Bull Brasil e Desportivo Brasil. 16, Corinthians, Novo Horizontino, Comercial e Brasílias. E o grupo 17, com Santos, Noroeste, Amparo e Juventus. Primeiramente, Murilo, sobre esse grupo, sobre o Sub-17, que você falasse sobre uma análise dessa primeira fase, né? O que você... Você já falou, né, que são atletas, alguns que você trabalha com eles há mais tempo. Apesar disso, vale-se ressaltar que o grupo foi montado 12 dias antes da competição. É uma dificuldade a mais. Como é que você vê essa campanha do Sub-17? Eu vejo como algo fantástico. Algo fantástico. A gente, com poucas condições, como eu falei, futebol tem que ser razão, não emoção. A emoção é a torcida. Nossa chave, Novo Horizontino, Mirassol e Rio Preto, que estavam mais organizados já a princípio. A gente consegue surpreender e praticamente tira a vaga do Rio Preto, que estava mais pronto há algum tempo. E a gente avança para uma segunda fase. Algo inédito em Votuporanga. Pela primeira vez, vamos disputar a segunda fase no Sub-17. É lógico que não teve muitas competições aqui, mas tiveram algumas. Em 2011, classificamos no Sub-15 e voltamos com o 17 agora a passar para a segunda fase. E o fato do São Paulo estar na nossa chave, eu acho que é muito importante para a cidade, para o clube. É uma coisa histórica, a gente tem que, de repente, até dar uma ênfase maior nisso, uma divulgação maior, porque não foi pouca coisa isso. A gente estava no dia a dia, no trabalho com os garotos. Lógico que a gente sabe que eles são responsáveis dentro de campo de fazer a diferença. A gente organiza, tudo mais. Quem realmente teve os méritos são os atletas, né? A gente sabe dessa situação. A gente dá os parabéns, agradece muito o empenho deles. Esperamos se organizar nesse tempo que falta e não ficar por aqui. A gente tem a intenção, realmente, de ir para a próxima fase. Recentemente, o Rila, que atua como seu auxiliar técnico, esteve aqui no programa de campo, ele falou sobre o São Paulo. O São Paulo tem vários jogadores na seleção brasileira da categoria. Você acredita que vai ser um jogo muito difícil, vai ser o jogo mais difícil da chave. Mas e aí, os garotos? Como é que fica o estímulo deles para poder entrar em campo? Porque é um jogo que atrai os holofotes, né? Não, com certeza. É um jogo que a gente tem que, principalmente, a parte psicológica tem que estar muito confiante, com aquela coragem de não se inibir. Sabemos que vamos sofrer, porque não tem como. O São Paulo é uma das melhores bases do Brasil. E podemos até, comparado com outros clubes do exterior, né? Com o trabalho de base, iniciação fantástica. Então, a gente tem que ter essa consciência. Mas, tentar se organizar, para a gente minimizar as dificuldades que todos sabemos que teremos. Talvez, o pessoal que está acompanhando agora, muitos viram os jogos, foram até a Arena Plínio Marim, os jogos do Campeonato Sub-17, Sub-15, com portões abertos. E sem os jogos do futebol profissional, o torcedor fica com abstinência de cave, viu, Murilo? Fica com saudade, então acompanha em bom número as categorias de base. Mas, para aquele que não conhece, né? Eu gostaria que você falasse sobre o estilo de jogo padrão que você montou para a equipe Sub-17. Como é que é essa equipe? Essa equipe, a gente tenta manter o modelo 4-3-3, né? Às vezes, um pouco mais ofensivo, às vezes, um pouco mais defensivo, dependendo da equipe que a gente vai enfrentar. A gente também sabe que cada jogo é um jogo, a gente pensa semana a semana. Mas a gente, assim, na medida do possível, a gente gosta de jogar para frente. A gente, quando está assistindo o jogo, a gente gosta que a equipe se defenda, mas também tenha coragem de propor o jogo, sair para cima, buscar o gol sempre que possível. A gente sabe que não vai ser possível o jogo inteiro, até por questões físicas. Mas tentar manter uma intensidade, tentar pressão na bola do adversário para não deixar criar jogadas na nossa equipe, mas tudo isso leva um pouco de tempo. A gente fez jogos bons, outros nem tanto, mas as equipes, no geral, são assim mesmo. Umas conseguem se manter um pouco mais regularmente, outras oscilam. Ainda mais a categoria de base, quanto mais novo, mais oscilação. No 17 já não é tanto, porque já são meninos que praticamente podem fazer até parte do profissional, como alguns fazem. Mas tentamos manter uma pegada, um time é guerrido, que tenta manter a posse de bola, e se movimenta, buscando espaços para poder finalizar. E a gente tem conseguido na maior parte das vezes. Esperamos qualificar mais o nosso trabalho aqui para frente. E com uma categoria só, fica mais fácil para a gente focar e evoluir na competição. Falar sobre o adversário São Paulo, né? Imagino que quando saiu a definição dos grupos, a primeira coisa é que deve ter esbugalhado o olho de vocês, da comissão técnica, os jogadores também. E já está pensando, Murilo, em como jogar contra esse tipo de adversário? É, eu, no meu modo de pensar, acredito que a gente deva começar com cautela. Tem que ter humildade, né? De saber que o time tem uma gigantesca estrutura, é um elenco selecionado, né? Sim, sim. Em especial em relação a São Paulo, eu fiquei muito feliz de poder fazer parte dessa situação. É um jogo muito difícil, né? A gente sabe da responsabilidade, mas pode dar a nós, da comissão, que hoje sou eu, o Rilo, tem o Eduardo também que tem ajudado a gente. E aos atletas é uma oportunidade única de, de repente, algum menino ter um destaque diferenciado na partida, despertar a atenção do São Paulo. O São Paulo entrar em negociação com o CAVE. Quem sabe, de repente... Legal também deles estarem em Botuporanga e conhecerem a estrutura do CAVE vai ser importante também, né? Boa, muito boa. Eu acho que eles vão até ficar satisfeitos e surpreendidos de ver a arena, né? O clube tentando se organizar com as dificuldades que nós sabemos financeiras, mas esperamos que, com a aprovação da associação, que possam conseguir os recursos necessários para poder desenvolver o nosso futebol na iniciação, né? Passando ali desde o sub-11 até 13, 15, 17, para a gente qualificar os nossos profissionais. Mas, voltando um pouquinho nessa questão que a gente estava falando da seleção, o grande problema pode estar na iniciação, Jociano. Então, porque não tem muito valor, vou falar valor financeiro, nos profissionais que trabalham na base. Então, às vezes, muitos que são ótimos desistem do futebol. E o fundamento é essencial, né? Essencial. Nós temos aqui um profissional em Votuporanga, Ulisses, que trabalhou há alguns anos aí na SEV, até para fora do Estado, tudo. Um grande profissional, inteligentíssimo. E hoje ele não trabalha com futebol. Talvez, se nós tivéssemos uma condição de incentivar até a questão financeira para a pessoa ter uma tranquilidade para trabalhar, um reconhecimento, muitas pessoas que poderiam contribuir com essa situação estariam dentro do futebol. É uma coisa que, de fato, a gente percebe a diferença quando chega lá em cima, né? Quando a gente assiste um jogo de campeonato brasileiro e vê um jogador profissional com deficiência em fundamentos, né? E depois não adianta falar, chorar que não ganhou Copa, que o futebol europeu está evoluindo e o futebol sul-americano. A gente vê quando um clube brasileiro consegue ganhar a Libertadores, que dificuldade que é encarar um europeu na decisão de Mundial, né, Murilo? Sim, é assim, a gente ficou alguns anos aí dando muita atenção na parte tática, né? Ficamos muito táticos no Brasil, né? É importante sabedoria, inteligência. Organização. Tudo bem, só que a gente, às vezes, esqueceu um pouco de lapidar os nossos atletas nessa questão de fundamentos, bater com a direita, com a esquerda, cabecear bem, fazer um bom domínio. Então, assim, a gente tem que utilizar os métodos sistêmicos, que são todos englobados, parte física, técnica, tática, emocional, junto, no mesmo trabalho, mas tentar, em alguns períodos, fazer um trabalho analítico, né, de forma individual, porque a gente sabe que isso se ganha muitos jogos, né? Esse fator individual, principalmente um atacante que cabeceia bem, bate com as duas pernas. Então, isso aí a gente tem que, não podemos esquecer disso. Tá ok, nosso tempo está chegando ao fim aqui do programa. Agradecer a presença do Murilo, parabenizá-lo novamente pelos bons resultados. Tanto, digo, até com o Sub-15, mesmo não classificando, mas teve um bom trabalho executado. E também com o Sub-17, que agora traz para a Votoporanga o São Paulo, o tricolor paurista. Então, vai ser um, para a cidade vai ser algo gigante, algo para o futebol, né, para o futebol de Votoporanga vai ser algo muito bom. A gente acompanha, quando tem a Copa São Paulo, que o Votoporanga é 7, como que a Votoporanga acaba sendo vista aí por todo o Brasil. E parabenizar, que boa sorte, que tem uma boa sorte nessa segunda fase. A gente, da TV Unifev, vai seguir acompanhando. Obrigado pela presença e fica à vontade, Murilo. Quer deixar a sua última mensagem? Fica aí. A palavra é tua. É, muito obrigado por mais essa oportunidade, de a gente estar passando, né, as coisas que estão acontecendo. E a gente espera realmente que possamos se organizar, para a gente poder merecer novamente uma classificação. A gente sabe que no futebol não podemos ir pela emoção, mas será um evento marcante. Esperamos que os meios de comunicação de Votoporanga façam a parte deles, de divulgar. Acredito que farão. E que a gente possa fazer a nossa parte dentro de campo, independente de resultado, principalmente contra o São Paulo, que a gente possa ter uma postura digna. E nos jogos contra o Oswaldo Cruz, também que foi o primeiro do grupo de uma chave difícil, que a gente sabe que é uma equipe qualificada. E o São Bernardo, que vem também no trabalho de evolução, teremos também as nossas dificuldades. Não tem jogo fácil. Mas a gente também tenta dificultar para o adversário, para poder jogar de igual para igual. Esperamos realmente, eu espero voltar aqui novamente daqui um tempo, com a notícia da classificação. Sinceramente é isso que eu espero. Já está convidado, independente, viu? Independente do que vem pela frente, Murilo, a gente quer você de volta aqui, para fazer uma análise desse grande trabalho na base da Votoporanguense. Obrigado novamente pela presença, obrigado você que acompanhou mais um programa Meio de Campo, você pode rever esse e outros programas na página da TV Unifev no Facebook. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti